Eu vou te beijar, me guiar, me abandonar, teu querer Preciso fazer a Tua vontade, minha vida Eu vou te beijar, me abandonar, teu querer Preciso fazer a Tua vontade, minha vida Para onde eu irei, de quem me apoiarei? Para onde eu irei, de quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor Tua graça me basta, teu amor me sustenta Tua graça me basta, teu amor me sustenta Eu vou te beijar, me abandonar, teu querer Preciso fazer a Tua vontade, minha vida Para onde eu irei, de quem me apoiarei? Para onde eu irei, de quem me apoiarei? Eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor Tua graça me basta, teu amor me sustenta Eu seguirei, eu seguirei, eu irei aonde for o Senhor Tua graça me basta, teu amor me sustenta 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 Tua graça me sustenta Tua graça me sustenta Tua graça me sustenta Tua graça me sustenta Obrigado.